Porque agora nós vamos ao vivo para a capital, vamos agora com a participação da Ingrid Rocha. A Ingrid chega agora com informações para a gente a respeito de vacinação na capital. Ingrid, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência. Pois é, Ana, Mato Grosso do Sul deve receber 26.500 doses da vacina pediátrica da Pfizer. O Ministério da Saúde ainda não divulgou a data que esse lote deve chegar aqui no estado, mas que esse, então, será o terceiro lote enviado para Mato Grosso do Sul. Os dois outros lotes que chegaram aqui no estado tinham 18.300 doses cada. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde, essas doses são destinadas a crianças de 5 a 11 anos. E ainda falando sobre essa questão da Covid-19, aqui em Campo Grande nós teremos a ampliação de serviço de teleatendimento para as pessoas com sintomas respiratórios. Segundo a Prefeitura, houve uma procura em janeiro, agora aqui em Campo Grande, mais de 9 mil atendimentos até o momento aqui na capital, e por isso, então, eles resolveram ampliar esse serviço aqui em Campo Grande. Então, agora teremos mais profissionais da saúde atuando, atualmente são 8 profissionais e agora serão, a partir de hoje, serão 16 profissionais atuando nesse teleatendimento. Como que ele funciona? A pessoa está com algum sintoma, alguma dúvida sobre Covid-19, H3N2, ela liga para esse número que é disponibilizado pela Prefeitura, e lá ela recebe primeiro informações de como que funciona esse serviço, e em seguida ela é atendida por um profissional que recolhe todas as informações dela, faz um cadastro e passa para uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, que então vão fazer o encaminhamento, vão dizer se tem necessidade de procurar uma unidade de saúde, o que a pessoa tem que fazer logo em seguida. Segundo a Prefeitura, então, até o momento, mais de 9 mil atendimentos, e a expectativa é que nas próximas semanas esse número dobre, devido a essa situação que a gente tem na pandemia de Covid-19, e também essa onda de H3N2 aqui no estado e também em outras cidades, outros estados brasileiros, Ana. Tchau, 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 tchau.